Olá pessoal, então esse é mais um Giro na Fazenda pra você ficar por dentro de tudo que está acontecendo. Então aí hoje tivemos uma briga entre a Deolane e a Babi e tá aí um assunto polêmico, pois estão acusando que a Babi, ela teria maltratado uma das ovelhas. E inclusive a produção pediu pra eles não ficarem falando sobre esse assunto. Durante a discussão dela com a Deolane, a Deolane solta que ela teria maltratado as ovelhas, mas ela deixa bem explicado que não foi ela pessoal, e explicado porque que retiraram a ovelha. Mas ali ela só disse que explicaram o porquê tiraram a ovelha, mas não disseram os motivos. Então vamos entender toda essa discussão agora. Pessoal, mas antes da discussão, teve um momento que a Morango, a Pétula e a Babi, elas estão lá no quarto e começaram a mexer nas coisas dos eliminados, né? Do grupo B, que eles fizeram tipo um altar. E tem coisas do Chai, tem coisas de todos os eliminados do grupo B, da Ruivinha, da Kerline, da Débora e de outros participantes que já saíram do programa. A Morango, a Pétula ali, mexendo nesse altar. Inclusive a Morango, ela achou um spray de tinta de cabelo. E ela pediu pra Pétula ali expirar nos seus cabelos, que tinha alguns fios brancos. E a Pétula começou a expirar ali, não sabemos de quem é esse spray. E também a Pétula pega as pulseiras da Ruivinha, os colares. A Bia também, elas vão na cama, começam a mexer em tudo. Elas acham um creme, a Pétula cheira pra ver se tem um cheiro bom. E também tem um momento que a Pétula acha uma camiseta preta e ela cheira e diz que tá fedendo. Aí pessoal, elas disseram que sempre tiveram vontade de mexer nessas coisas, mas aí uma mexeu, elas tomaram coragem e foram todas. Pessoal, então deixa aqui nos comentários o que vocês acham dessa atitude aí da Morango, da Pétula e da Bia de mexer nas coisas do grupo B, né, que eles já foram eliminados. Então a discussão da Deolane com a Babi começou na cozinha. De repente, né, a Babi passa e vai até o bebedouro lá dentro da dispensa pegar água. E nisso, né, a Deolane começa a tirar umas piadinhas, dizendo assim, Ai que medo dos seus amigos que vão me pegar lá fora. Aí a Babi chega perto dela, próximo ali da mesa, vocês podem ver aí pela foto. E a Babi diz bem assim, Sem noção, Deolane, quer forçar. Eu não falei isso, você está doida, ignorante. Aí a Deolane diz assim, Que medo dos seus amigos, essa é a diferença entre Deolane e Bárbara Bosta. Deolane mantém o que fala. Aí a Babi diz assim, Eu não falei, eu falei que os meus amigos vão me proteger. Aí a Morango está ali na mesa, está a Pétula também. E a Morango diz bem assim, Mas pra te proteger, você vai ter que andar com segurança. Você não anda com segurança, você é contra. Aí a Babi diz, contra eu? Eu falei isso? E a Deolane diz, você disse que era sim, contra. Inclusive disse que era luxo. Aí a Babi diz, luxo? É luxo. Aí a Deolane, está vendo que o peixe mora pela boca? Aí o pessoal, teve um momento da discussão, Que a Babi, ela começa a gritar que ela se defende sozinha. Aí a Deolane chega perto e diz bem assim, Você se defende sozinha e seus amigos? Hipócrita. Aí a Babi diz, incitadora de violência. Você é a própria hater em pessoa. Opressor e tirana. Aí a Babi diz, eu tenho é dó. Pena de você, A Deolane. Quem usa os filhos, eu tenho é dó. Eu tenho dó de você. O famoso fala, mas não faz. A Babi, trabalha com a lei. Você invalida a lei. Ai, que vergonha que você é. Advogada. Você disse que não vai dar em nada. A Deolane diz, eu conheço a lei. Agressão com agressão é troca de agressão. Não vai dar em nada. Troca de ameaças. A Babi, eu sou da paz. Não tenho violência com ninguém. Aí a Deolane olha pra ela e diz, Então, compra uma pomba branca se quer paz. Aí a Babi diz, ela tem que gritar pra chamar atenção. Só assim ela chama atenção. Aí a Deolane levanta e vai até a frente dela e diz bem assim, Quando eu não tenho como bater, eu grito. Aí, pessoal, a Babi diz, que patética. Aí, nesse momento, a Deolane, ela faz uma cena da vez que a Babi começou a chorar com medo dela, pessoal. E andar pela casa, ela estava muito abalada devido a todas as ameaças. E a Deolane faz uma cena ali e diz, isso é patético. Aí a Babi diz pra ela, sua energia é pesada. A Deolane rebate e diz, bota o dedo numa tomada que você vai pegar uma outra energia. Aí a Babi diz, ai, que tristeza, que pena de você. E a Deolane diz assim, eu, eu sou uma mulher forte. O que eu aguento sorrindo, você não aguenta chorando. Pessoal, mas aí teve um momento da discussão que ficou muito calorosa. E a Deolane diz pra ela, quem usa os filhos é uma mãe covarde. Aí a Babi diz, essa carapuça não me serve. E a Deolane, o nome disso é agressão parental. Aí a Babi, eu tenho pena de você. Aí a Deolane, agora virou galinha, tá com pena? Aí a Babi, não é dó, a gente usa a expressão pena. Mas se você quiser me colocar como galinha, eu amo os animais. E a Deolane, ama tanto que a ovelha foi retirada com você cuidando. Maltratos aos animais. Aí a Babi diz, você está desrespeitando as regras do programa. Foi explicado porque ela saiu e que esse assunto não deveria ser comentado. Pessoal, aí por esse motivo, quando a Deolane fala sobre a ovelha, aí esse é um dos assuntos mais comentados do Twitter. E está em primeiro lugar, como vocês podem ver, Babi maltratou a ovelha. Esse assunto está gerando muita polêmica, pessoal, porque a torcida da Deolane está usando isso contra a Babi. Pois a ovelha, né, que foi retirada, enquanto a Babi ainda cuidava das ovelhas. Por essas falas, né, tem muitas pessoas contra e também tem muitas pessoas defendendo, né. Vários participantes que já saíram, o Thomas colocou uma nota e disse que não foi isso que foi falado, que a Babi não assumiu essa culpa, né. E a Babi deixou bem claro ali durante a troca de farpas delas duas, que foi explicado o porquê. Mas assim, a Record vai ter que dar um parecer sobre isso. Estamos esperando, né, pessoal, o que a Record vai dizer, se houve um maltrato dos animais, porque gera expulsão se caso houver e constatar que foi maltratado os animais, pessoal. Então, deixe aqui nos comentários o que você acha dessa situação. Se a Babi é capaz de maltratar a ovelha, se foi isso que aconteceu. E também, se a Deolane está certa no que está falando. Deixe aqui nos comentários pra gente saber qual é a sua opinião sobre esse assunto. Aí, a Deolane continuou a discussão ali. A Deolane diz assim, você não quer que eu fale dos seus eros? Você é bem assim, né. Você só gosta de falar do ero dos outros. Vai cheirar um olhinho lá? A Babi diz, eu cheiro sim. Aí, pra espantar as energias. E a Deolane diz, então coloca o dedo na tomada e pega uma energia boa. Aí, a Babi diz, você só conhece essa energia? Aí, ela soltou uma gargalhada e disse bem assim, que triste. Mas, não para por aí, pessoal. Teve um momento que a Babi, ela começa a caminhar e a Deolane vai atrás. E aí, a Babi diz assim, vem seguidora, vem seguidora. Olha, Brasil, eu tenho uma seguidora. Daí, ela começa a dançar na frente da Deolane. E a Deolane não sai dos ouvidos dela falando bem assim. Cachorinha, me chama de cachora. Me puxa pela coleira. E a Babi diz assim, isso é você que diz. Aí, a Deolane chega bem perto assim e fala. Aí, a Deolane chega bem perto do ouvido dela. E diz bem assim, pra você ver que eu não fujo das brigas. Vai lá com seu amigão. Vai se jogar pra cima dele. A Babi, eu sou livre e faço o que eu quiser. Aí, as duas ficaram paradas em frente à porta ali do quarto. Debatendo. Uma falava de cá, outra de lá. E a Deolane diz, ainda bem que só faltam duas semanas. E a Babi, ainda bem. A gente vai assim até a final. Aí, a Deolane diz, até depois da final. E a Babi, até o final. Aí, a Deolane diz, até depois do final. Aí, a Babi, né, teve um momento que elas ficaram discutindo muito. E a Deolane diz assim, você só olha o defeito dos outros. E a Babi olha e diz pra ela, eu já te dei muita atenção. E ela se retira e vai pra dentro do quarto. E a Deolane fica ali na porta. E diz bem assim, ela acha que me vence. E daí, ela sai. E aí, a briga termina por aí, pessoal. Então, foi essa a discussão da Deolane e da Babi. Que gerou toda essa polêmica da ovelha, pessoal. E a gente tem que saber, né, o que acontece, né. A Record tem que se pronunciar pra esclarecer todos esses assuntos que foram levantados nessa discussão. Pessoal, mas não para por aí. Também, a mãe da Deolane hablou, né, nos stories sobre essa postura do Naldo, né. O Naldo levantou uma suposição dizendo que a torcida da Deolane, ela armou pra tirar a Morango, né. Que eles foram a favor da Kerline, que votaram na Kerline pra tentar tirar a Babi com essa mentira. E, na verdade, eles queriam tirar a Moranguinho. Que ele, inclusive, tem provas. E também, que ele vai provar tudo no devido tempo. E ele soltou alguns prints aí, vocês podem ver. De algumas pessoas da equipe dele, que estão infiltradas. Esses grupos da torcida da Deolane ali, que eles estavam armando pra tirar a Babi. E estavam votando na Kerline. Que, pra ele, isso é trairagem. E aí, a mãe da Deolane hablou contra o Naldo, né. E falou que ele é um flopado, que ele quer pegar carona no sucesso da Deolane. E que ele é quem pra falar de trairagem? Se ele é um traidor e agressor de mulher. Aí, o Naldo também colocou a cara, né. E falou tudo. E eu vou deixar aqui um trechinho da mãe da Deolane falando. E também, de todo esse assunto que o Naldo também trouxe à tona contra a torcida da Deolane. Dizendo que é tudo trairagem. E pedindo aí, pra quem gosta da Moranguinho, seguir a Moranguinha agora. Nessa reta final e tornar ela campeã. Pessoal, então, vocês ficam aí com o trechinho dos vídeos. Mas eu não aguento ver esses stories dessas pessoas nojentas, flopadas. Que querem pegar carona no sucesso da minha filha. Na estrela dela. Solta o anjo dela, cara. Porque só depois que tu fala trairagem. Quem é você pra falar de trairagem? Um cara traidor. Espancador de mulheres. Cara, você não vai arranjar nada com a gente. Procura seu lugar. Você é um flopado. Você sabe o que é? Um ser desprezível. Vocês acham que é verdade, tá? Posturas e tal. Torcida, voto. Vou explanar aqui, porque tem Miguel já rolando. Tem caô rolando desde ontem com o lance de votação. Tá? Votaram nada pra ela. A torcida não ajudou nada pra ela. Eu tenho provas. E vou postar. Vou largar pra vocês aí. De que já atrairás desde a traição de ontem. Sabe quem que apoiaram? Apoiaram a Kerline ontem. Votaram na Kerline. A tal torcida que diz que apoia, que ajuda. Votaram na Kerline. Eu tenho provas. Porque eu tenho uma equipe. A equipe faz parte de alguns grupos. Algum mutirão aí. Então, assim. Vou mostrar pra vocês aí. Vou largar o aço aqui. De votação. Vocês estão acreditando aí que tem votação de grupo e tal. E que estão ajudando. Não está ajudando porra nenhuma. Minha galera que está aí comigo. Comigo pela Ellen. Sacou? Vou mostrar pra vocês aí. Como é que são as sacanagens internas camufladas. O povo de uma torcida única não. Que está gritando. Ei, já ganhou. Vai ganhar. Aí família falando merda. Fazendo papagaiada e tal. Nada disso. Quem decide são vocês, pô. Do sofá. Que vê a verdade. Que fecha com a questão família. Porque eu percebo que esse conteúdo é gerado pra família. Não pra agressividade. Não pra ódio. Não pra vou bater. Vou matar. Vou dar um suco na cara. Vou não sei o que. Porra. Come on, man. Come on. Que isso. Bom. Estou aqui pela minha mulher. Vou ajudar ela. Vou estar junto. Vou mostrar a realidade do que é. Sacou? Logicamente, assim, quando ela estiver comigo. Porque agora eu não consigo. A Adriana Engadixer ontem tirou muita onda. Que deixa, meu irmão. Que papo dado pra ela se ligar e pescar o bagulho e tirar onda pra ser campeã. E aí, ontem, as pessoas trabalham na minha equipe. Tiveram, né? Eles entraram, pintaram tudo e me mandaram. Falando aqui, não. Estão fazendo um mutilão, né? Pra votar naquele dia. Acho que isso já começou a covardia. Eles me passando isso, tá? Porque eu não faço parte dos grupos. Mas eles fazem em forma de um tipo. Então, além de internamente ter rolado. Sacanagem. Tipo assim, ó. Então, eu vou postar esses prints pra que vocês entendam. Então, se você era torcida da Erin. Se você torce pra Moranguinho. Chegou a hora de você vir com a Moranguinho. Pessoal, então vocês viram aí a mãe da Deolane e o Naldo falando sobre esse assunto aí. Um tá contra o outro, né? O Naldo quer que a Morangu seja campeã. E a mãe da Deolane diz que não vai tolerar o Naldo flopar. Então, deixa aqui nos comentários tudo que vocês acham dessa história também. E eu te peço ajuda para o canal crescer. Como é que você pode me ajudar? É deixando o sininho ativado. Pra quando eu postar vídeo, você não perder. E também pra você clicar no like, comentar muito e se inscrever aqui no canal. Você também pode compartilhar o vídeo com quem você gosta. E trazer mais pessoas para essa família crescer. Então, esse aqui é mais um vídeo do Giro na Fazenda. E vamos ver aí o que vai acontecer sobre a ovelha. Vamos ver como a Record vai se pronunciar sobre isso. Até o próximo vídeo, pessoal. Fiquem com Deus.